Olá pessoal, olá galera, estamos aqui com mais um vídeozinho no canal, agora a gente vai fazer a montagem dessa máquina, acabado de montar ela aqui pessoal, e já vamos estar colocando ela em pé e para ver ela lavar, mas antes eu quero falar para vocês aqui sobre as varetas iônicas. Pessoal, essas varetas têm uma capacidade indiscutível de localizar objetos enterrados há bastante tempo. Muita gente tem encontrado objetos valiosos com varetas iônicas, inclusive já vendi para todo o Brasil e continuo vendendo, pessoal, sem nenhum medo, porque eu gosto da verdade. E as minhas varetas iônicas, graças a Deus, têm sido perfeitas, têm funcionado muito bem. Eu tenho aí os áudios, pessoal, os meus amigos, né, tem um amigo lá de, ele é de Roraima, né, ele comprou as varetas iônicas, inclusive quando comprou as varetas iônicas, mandei para ele duas pedrinhas de águas marinhas, se não estou enganado, junto com a vareta, para ele colocar aqui dentro da câmera, a gente coloca na câmera de baixo aqui para ela dar discriminação, ajuda a discriminar, para não encontrar muito lixo, para não encontrar muita ferro, parafuso, lata e coisas. Mas se você vai procurar objetos valiosos, perdidos, com certeza não vai procurar onde tem muito lixo, lixo de cidade, próximo de casa, né, a não ser uma casa antiga, abandonada. Inclusive eu tenho que entrar numa casa ali, pessoal, segundo o relato dos vizinhos lá, ela tem mais de 150 anos, faz mais de 100 anos que ela não é habitada, não existe mais praticamente nada. Chama de casa abandonada, mas só tem a terra e algum sepo, né, e também é dentro do mato, então eu tenho que fazer uma busca por lá para ver o que tem lá. Naquele lugar, bem próximo desse lugar que eu vou atrás dessas, dessa casa abandonada, eu já encontrei duas pepitinhas pequenas de ouro, duas pequenas pepitas, já encontrei, gente, tá? A gente até mostrou no vídeo aí, né, e com as varetas e também encontrei lá em Adrianópolis, no estado do Paraná, aqui, né, duas pepitas de ouro, dentro de uma pedra mais ou menos um metro e sessenta, um metro e oitenta por aí de profundidade. As varetas marcavam e eu passava o detector, o Vanquish 540, que é um detector bom, ele não alcançava, gente. O Vanquish foi um objeto grande, bem grande mesmo, é uma lata do tamanho de uma máquina lavar, uma lata assim grande, uma coisa grande, ele vai até um metro, mas tem que ser coisa grande, quase tamanho de uma máquina lavar. Coisas menores é setenta, sessenta, setenta, sabe, pessoal? Tem gente que fala que ele vai mais que isso, não vai. É setenta, oitenta, no pau bravo, agora, para coisa bem grande, chega até um metro. Tipo, passar ali próximo da caminhonete, ele vai quase um metro, né, ou até um metro. Mas o Vanquish não alcançava. E as varetas e onda iônica marcavam. E eu fui lá e cavei o dia inteiro, na beira de um rio. Ah, eu cavava e vinha mais água, cavava e vinha água, porque a água infiltra por dentro e vinha água de todo lado. E eu fui cavando. Aí, quando eu cheguei numa certa altura, ela, a lama, virou uma lama, comecei a achar pedra na beira de rio, tem aquelas pedras redondas, assim, tipo um cristal, né, uma pedra, é, parece um quartzo, você quebra ela, é tipo um quartzo dentro, por fora, meio amarelado. Encontrei umas pedras daquelas, tirei, arranquei. As varetas iônicas marcavam que ali tinha ouro, né. Elas cruzavam, fazia, fazia todo o teste ali, marcava que tinha ouro. De repente, resolvi quebrar as pedras. Uma dessas pedras. Quebrei. Tirei três pedras. Quebrei uma. Duas eu deixei lá, porque não era ruim, era do rio, né, lá, complicado, e tava com toda a ferramenta lá, e tava quase noite. Levei uma pra casa, no outro dia cedo eu quebrei. Aquela que a vareta iônica marcava em cima, marcava em cima da pedra. Primeiro marcava na perna, mas daí eu cavei um metro e sessenta, metro e oitenta, por aí, arranquei. Eu quebrei a pedra. No ela rachar, ela já rachou onde tinha o ouro. A primeira pepita pequena, eu achei na primeira quebrada dela. Na segunda vez que rachei ela no outro lugar, encontrei a outra. Eu acredito que ela tenha mais dentro. Ela tá lá ainda. Só que agora a gente saiu daquela casa. Tem outras pessoas na casa, não posso mais mexer lá. Mas é um lugar que tem o ouro, tá, pessoal? É a região de ouro, né? Cês sabem que é... É... É a Dianópolis, tá? A região de ouro, tá, pessoal? Tem bastante ouro. Lugar que tem ouro, tá? Aqueles rios ali tem muito ouro. Tateia de bateia, né? E nas pedras, tem as minas antigas abandonadas ali. Sempre vou pra lá mexendo naquelas minas. Então, galera, quando elas encruzou, pode marcar, tá? Marca e se afasta. E vem de volta, ela marca de novo. Se ela marcar duas vezes, cê já tem certeza que tem. Aí cê vai e faz um círculo. Faz um círculo e se afasta de novo. Pra direito, pra esquerdo, pra qualquer lado que cê quiser. E vem de volta naquela direção. Quando cê chegar em cima, cê vai ver que ela vai marcar novamente. Então, quer dizer, é porque tem um objeto ali, tá? É porque tem. Tem pessoas que pensam assim, ah, essas varetas iônicas... Uma vez uma pessoa fez um comentário e falou, ah, as varetas iônicas daquele rapaz lá de cultiva são vazadas, não sei o quê. Não sei o que ele quis dizer com vazado. Eu acho que ele quis dizer que aqui é um cano ou. Não, gente. As minhas varetas iônicas não são um cano ou. As minhas varetas iônicas são totalmente blindadas, porém, nem daqui pra lá entra água e nem de lá pra cá. Tá? Mesmo que tirasse aqui essa parte de cima aqui, mas não sai muito fácil, né? Mesmo que tire aqui a parte dos rolamentos, aqui não entra água nem daqui pra lá e nem de lá pra cá, nem daqui pra lá. Porque ela é totalmente blindada a esse pedaço de cano aqui. Esse pedaço de cano é dividido em três partes aqui dentro. Até aqui é dividido em três partes, tá? Cada parte tem um tipo, um ou dois tipos de minério. Inclusive, ela começa aqui embaixo com prata, logo depois da primeira borracha, que é o primeiro silicone quente que ele coloca aqui, é emborrachado com silicone quente. Até o topo, né? Coloca a primeira borracha aqui. Vai aqui, a primeira é aqui, ó. Começa daqui. Primeira borracha, aí coloca prata em cima e prata embaixo, tá? A gente coloca uma barrinha de prata em cima e embaixo, tá? É pequeno, mas tem, tá? E aí é colocado vários minérios. Vocês sempre vêem que é meu pote rosa, né? Que eu não lembro se ele tá aqui hoje, dentro da caminhonete ou se ele tá em Paranaguá. Porque às vezes eu deixo lá, porque eu trabalho lá também, com as varietas iônicas. E aí, pessoal, eu faço a primeira câmera com alguns minérios, que é uma combinação de sete, né? Aí, lacro tudo, tudo lacrado, vedado, emborrachado, tá? Aí, é colocado aqui, em um único lugar, sete tipos de minérios diferentes, moídos. Repetindo os minérios que estão aqui, não pode passar dos sete, não, tá? Repetindo alguns dos que estão aqui na ponta, é colocado os sete minérios moídos aqui no meio. Todos eles vão estar aqui, no meio, moídos, triturados, farinha, tá? Aí, é blindado normalmente, feito outra câmera, fez lacrada a câmera, totalmente lacrada. Aí, vem a câmerazinha do ouro, né? Coloca um pedacinho de ouro, ou uma grama, no máximo meia grama, uma grama. O máximo permitido é uma grama, a gente coloca meia grama, mais ou menos, porque o ouro é muito caro, né? A gente não dá pra fazer muita promoção, daí a gente vai à falência. E aí, colocado um pedacinho de ouro, tá? Eu tenho aí o anel de ouro, tá? Comprovado, é ouro antigo. Tanto era que esse anel, antigamente ele era empenhorado na caixa econômica pra pegar din-din, dinheiro, tá? Hoje ele ficou comigo, né? Pra nossa família. E eu tô usando ele, tô estragando ele, tirando pedaços pra botar nas vareteônica, pedacinho de ouro pra colocar na vareteônica. Também tem uma outra peça que eu acho que vocês já viram no YouTube aí, eu comprei, né? Eu comprei pra destruir um anel de ouro quebrado. Comprei só pra isso mesmo, tem um brinco de ouro quebrado, o brinco deve estar aqui, tá? Deve estar aqui. Porque eu uso o ouro, a prata, tá? E sete minérios diferentes, sete combinações de pedra. Uma das pedras eu uso águas marinhas. Também uso o topázio. Eu não uso quartzo não, tá, pessoal? Quartzo eu não uso. É muito barato, muito fraco. É bom o quartzo. Se é um quartzo rosa, um quartzo de valor, aí beleza. Mas não é qualquer um. E aqui eu finalizo ela com uma barrinha de prata, normalmente, tá? E as minhas varetas iônicas, elas não são vazadas, não foi explicado, né? Totalmente feitas as câmeras aqui dentro, tá? Câmera iônica, tá, gente? Não vai pilha, não vai bateria, não vai nada. É um detector iônico. Uma pessoa que tem boa radiestesia, se ele pegar essa vareta aqui, por exemplo, qualquer uma das duas. Se ele tem uma radiestesia um pouco alta, uma habilidade na radiestesia, a hora que ele apontar essa vareta em qualquer lugar, ela vai girar, ela vai localizar o objeto e vai girar, tá? Mas eu, no meu caso, que eu não tenho radiestesia, eu trabalho com duas, assim, tá? Eu trabalho com duas varetas iônicas. Certo, pessoal? A gente usa duas varetas iônicas pra fazer as pesquisas, pra fazer os nossos trabalhos e nossos vídeos, tá? E se você tiver interesse nas varetas iônicas, que já foi comprovado por milhares de pessoas, que elas funcionam, realmente funcionam, se você não acredita nas varetas iônicas, é como eu já expliquei, deixa de pensar fraco. Faça o seguinte, pega o par de vareta iônica e explica pra uma pessoa que não saiba aonde você interrompe um objeto. Digamos que você interrompe um objeto no gramado, no quintal, em algum lugar, pode ser até uma lata de alumínio, é uma latinha de refrigerante, de cerveja, coisa assim, né? Uma lata, uma tampa de panela, alguma coisa assim, enterra, tampa e não mostra nada. Fecha ali e não conta pra ninguém. Mas aí você pede pra alguém, pode ser até uma criança, alguém da sua família, um amigo, alguém, e explica pra ele como é que é pra andar com as varetas iônicas. Mostra pra pessoa exatamente, colocar os dois braços contra o seu corpo, contra o corpo dele, né? A pessoa tem que colocar os cotovelos encostados junto ao corpo. E segurar elas mais ou menos 20 centímetros, assim, 20, 25 centímetros uma da outra, e andar com elas na maneira assim, ó. Tá? Linear, é, digamos, horizontal. Não pra baixo e nem pra cima. Tem que andar tranquilo, calmo, tá? E bem sereno, não correr nem ir muito parado. E fala pra pessoa, passe nesse lugar aqui, vai por aqui assim e tal, só pra nós fazer um teste. Mas não conta onde é que tá o objeto enterrado. Você vai ver que quando chegar onde tá o objeto, ela vai encruzar. Fala pra pessoa devagar. Quando chegar onde tá, vai encruzar. Aí a pessoa com certeza vai ficar admirada, vai parar, né? Tá? E assim que ele andar novamente, as varetas vão fazer isso aqui, ó. E vão, com certeza, elas vão virar aqui, ó, pra trás, o que é o que elas fazem, pra mostrar pra pessoa que ela já passou. Normalmente elas batem no ombro da gente. Então, as varetas iônicas são, eu digo pra vocês sinceramente, gente, tem muitos detectores bons na linha Vanquish, na linha dos Minilab, né? O Equinox, 800, 600, são bonzinhos. Mas a vantagem das varetas iônicas é a profundidade. Elas conseguem chegar à profundidade que nenhum detector com bateria, pilha, consegue ir, né? São iônicas, tá, pessoal? São varetas iônicas, trabalhadas nas mãos de pessoas experientes e antigas. Desde o tempo dos jesuítas, isso aqui já funcionava. Porque os jesuítas não usavam esse tipo de material, mas usavam aquelas varinhas, né? Forquilha, tirrado de bugio, forquilha de goiaba, de perseguiro, pra localizar água e até pedras preciosas. Inclusive, meu pai, que era garimpeiro, ele localizava a pedra preciosa como uma forquilha. Ele fazia as medidas, ele tinha as outras medidas que ele fazia. Ele conseguia detectar elas, as pedras preciosas, que no Rio Grande tem muita ametista. Eles localizavam que eles foram de pedra, que eles estavam de pedra, aquele negócio lá. E conseguia marcar até a profundidade, no passo. Sabia tudo. Claro que quando você marca com varetas iônicas, às vezes, fica um pouquinho mais pra lá, um pouquinho mais pra cá. Às vezes, não marca exatamente o local. Porque se você vai daqui pra lá, às vezes, ela cruza aqui. Vem pra cá, ela cruza um pouquinho mais atrasada. Entendeu? Vem aqui, ela cruza, às vezes passa um pouquinho. Às vezes, falta um pouquinho. Então, você tem que fazer um círculo aí de 40, 60, 80 centímetros e entender que está dentro desses 60 ou 80 centímetros. Está por ali. Certo? E a profundidade, você marca no passo. Tá, pessoal? No passo. Você tem que analisar o seguinte. Você está parado exatamente aqui, certo? No centro. Está parado aqui no centro. Aí, você vai ver que, se você andar pra frente, com elas na mesma posição, elas vão cruzar. Elas vão se abrir, vão virar pra trás. Isso quer dizer, elas estão... Daí, você... Da onde ela virou pra trás, você marca daqui até no centro. Aí, você vai ver quanto deu de distância que deu. Se deu 1,20, 1,30, 2 metros, 5 metros. É a profundidade, tá? Essa é a profundidade. Agora, você pode fazer também ao contrário, diferente. Você andou pra frente. Ela cruzou. E aí, você vai ver quanto deu de distância que deu de distância.